Olá pessoal que acompanha o seu papo de prateleiro, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda e que tá sempre falando com todos os elos aí da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, desde a indústria que tá sempre lá erguendo, pensando, pesquisando soluções tecnológicas pra fazenda, que é o cliente final de todo mundo, afinal de contas, né, e até o produtor também, né, que tá lá no campo trabalhando, fazendo produtos aí pra alimentação, saúde e conforto de bilhões de pessoas aqui no Brasil e no mundo, né. E também a gente trabalha com todo mundo que tá no meio dessa cadeia, então a gente conversa com distribuição, conversa com revenda, conversa com cooperativa, conversa com marketplace, conversa com várias pessoas que agora fazem parte desse meio campo aí, que é pra conseguir facilitar a vida do cliente final, como eu já falei, que é o fazendeiro, é o agricultor, é o pecuarista, a obter essas soluções tecnológicas pra o quê? Produzir mais, por mais dinheiro no bolso, ajudar a sua comunidade, ajudar a economia em torno da fazenda, porque isso é bom pra todo mundo, tá? E por falar aí, gente nova e gente aí que faz revolução, tô sempre conversando com gente muito nova e que trabalha em empresas com uma mentalidade, uma função muito nova. É o caso de hoje que eu trouxe aqui pra conversar com vocês, o Pedro Marcelino, o Pedro Marcelino acabou de pousar aí numa empresa, na Egg By Tech. Ô, Pedro, muito prazer aqui, viu, é muito legal poder receber, bater um papo contigo, tá? Tudo, João e Arriba, prazer é meu, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que te assiste. Pra mim é um prazer grande, é isso mesmo, eu tô... Não tem nem 60 dias que eu tô na Egg By Tech, mas o lado bom é que eu já tô me sentindo em casa. Ah, é? O negócio tá bom lá ou você já tá querendo ficar fora? Não, o negócio tá bom demais, eu tô brincando com o pessoal que eu cheguei com o pé quente, porque a empresa tá num momento muito bom, essa safra tá sendo espetacular pra empresa. Eu tô aprendendo muito com o pessoal, o mercado de biológico era um mercado que eu já tinha trabalhado de alguma maneira, mas eu, no passado, trabalhei numa consultoria estratégica, então eu não trabalhei sendo um profissional da área de biológicos, mas eu fiz bastante estudo sobre o mercado de biológicos, eu venho de uma indústria de semente, de defensivos químicos e ainda não tinha tido contato direto com o mercado de biológicos e tenho tido uma grande surpresa, esse mercado tá realmente muito bom. Que legal! Aliás, o Pedro já até me deu a deixa da primeira pergunta que eu ia fazer, que ele falou a respeito de que passou por uma área química. Gente, a Ag By Tech é uma empresa, o Pedro me corrija se eu falar bobagem aqui, é uma empresa australiana, né, criada aí na virada do século e tá aqui no Brasil a cinco safras, fazendo o quê? Trabalhando com bioinseticidas a partir de baculovírus. Ele acabou de falar que passou por uma indústria química. Ô Pedro, tá dando um casamento bom, né, rapaz, esse negócio de biológico com químico, no caso aí das soluções da Ag By Tech, né? Tá dando. Na verdade, Riba, a mentalidade da Ag By Tech, na minha visão, essa mentalidade é muito boa para o agricultor, é que não tem como você fazer uma virada de chave. A proposta que a gente tem com os produtos biológicos, principalmente com os baculovírus, que a gente atua fortemente, é de, de fato, combinar as soluções para que tenha um melhor manejo para o agricultor, associando o químico junto com o biológico, e isso tendo um melhor controle, principalmente no mercado de lagartas, que é onde a gente atua. Sim, exato. E vem cá, e o pessoal que tá usando, desculpa te cortar, mas só para reforçar, né? E o pessoal, até na aderência legal por parte do produtor, o produtor foi acostumado com químico há quantas décadas, né? E agora vem essa novidade biológica. Tá dando certo? Eles estão entendendo bem? Riba, essa sua pergunta é boa. E, como eu te disse, eu tô há 60 dias ainda não completo isso aqui na empresa. Isso é sempre uma coisa, assim, quando a gente ainda tá de fora, né? A gente ainda não atua na empresa, que a gente busca entender. E a gente acaba falando muito de um termo de taxa de recompra, né? Aqueles agricultores que usaram, voltaram a usar novamente, eles continuaram usuários do produto. E hoje a empresa tem acima de 80% de taxa de recompra, que revela que os produtores, quando fazem uso, eles gostam e continuam usando para as próximas safras. Certo. E tem outro dado interessante. Você comentou que a Agbitec, ela se estruturou, né? Ela é uma empresa originalmente australiana. Depois, ela foi adquirida por um fundo de investimentos americano. Então, hoje ela é uma empresa metade australiana e metade americana. Boa parte da produção dos produtos está sendo realizada nos Estados Unidos. Lá em Dallas, né? É a indústria lá famosa, né? Lá em Dallas, exatamente. Exatamente. É a maior fábrica hoje de baculovírus do mundo. Então, é uma estrutura bem grande para confortar o crescimento da empresa. E voltando para o que você disse, o que nos dá muita satisfação é que a história da Agbitec no Brasil começou com os grandes grupos agrícolas, né? As grandes companhias agrícolas que a gente fala, que são empresas realmente com uma estruturação, uma hierarquia, uma organização muito grande, com mais de 200 mil hectares. E a gente tem um histórico de crescimento muito grande, o que para a gente dá muita confiança. Porque se a gente consegue hoje encaixar o nosso produto dentro de um posicionamento, dentro desses grandes grupos, que tem um time técnico de altíssimo padrão, que realmente tomam a decisão pelo que acontece na própria lavoura, e não pela influência de alguém que está buscando ali fazer uma venda comercial. Então, quando a gente pega esse histórico e analisa que os grandes grupos estão com a gente, um histórico de recompra e de aumento de volume, dá muita segurança para a gente que, de fato, ganhar em capilaridade, aumentar o nosso acesso ao mercado. E é isso que a gente vem tentando fazer. Esse é um ano que a empresa, hoje, tem um aumento do time comercial em quase 60% comparado ao ano passado. Então, a gente, de fato, contratou representantes técnicos para estarem atuando localmente. E a gente agora sai de um modelo de atuação apenas via distribuição com os nossos parceiros, que fazem a venda para os agricultores ou dos grandes grupos. A gente passa agora também a atuar nessa faixa intermediária de agricultores para a venda direta, mas que não são necessariamente grandes grupos. Então, essa é a jornada que a gente está fazendo. A gente está muito otimista. Pedro, dá uma reforçada nessa informação que, para a gente, do papo de partilheira é muito importante. Quais são, então, os canais utilizados pela Ag By Tech para atingir o plano final? Distribuição, venda direta? Legal. A empresa começou, quando a gente olha para o passado, ela começou nesses grandes grupos, que é uma venda direta e uma venda muito técnica, porque passa pelo crivo desses grandes grupos. Depois, ela passou a atuar com parcerias estratégicas, que são distribuidores mesmo, que trabalham com diferentes fornecedores e trabalham para o caso de produtos biológicos, especialmente Baclovírus, Pag By Tech, e eles fazem a venda para os seus próprios clientes, para os agricultores que vão ali no distribuidor, na cooperativa, comprar. E, esse ano, a gente identificou que tem uma oportunidade grande de a gente conseguir atuar em agricultores que, normalmente, fazem a compra direto da indústria. Então, se você faz uma segmentação de clientes pelo tamanho da área deles, a gente tem no topo da pirâmide esses grandes grupos, que têm mais de 200 mil hectares, e, depois, você tem uma boa faixa, em termos de área, que é composta por agricultores que fazem compra direta. São agricultores que vão ter 5 mil hectares, 10 mil hectares, eventualmente 3 mil hectares. Então, eles têm uma área considerável e a empresa decidiu ampliar o seu time para melhorar a experiência com os produtos nesses agricultores. E a gente, hoje, atua diretamente nesse público também. Então, a gente atua com grandes grupos nesses agricultores estratégicos e, nos agricultores que têm uma área mais reduzida, a gente atua via nossos parceiros, distribuidores, que acessam esses agricultores. Maravilha! E, pelo jeito, está atuando bem demais. É porque eu estava vendo os números do material que a assessoria me mandou e que eu publico no site, sempre, no agrorrevenda.com.br, os números levantados até pela Spark, que é o lado de Valinhos, o lado do André. E, assim, a penetração em algodão e soja e milho é crescente. E, mergulhando lá no baculovírus, lá na roça mesmo, com eficiência é até 90%, não é, Pedro? Exatamente. Teve no passado... Toda a gente fala com os agricultores que estão há bastante tempo. A gente, na década de 60, 70, teve uma intensidade maior de uso de biológicos e, depois, com a chegada de muitas formulações químicas com um nível de eficácia muito grande, acabou que o biológico deixou de ser usado e os químicos vieram com bastante força. Essa curva tem sofrido uma certa inversão ou, pelo menos, uma diferença de intensidade de crescimento. Quando a gente olha para o mapa, para registros de produtos, a gente vê que, embora tenha uma grande quantidade de produtos químicos sendo registrados, grande parte, 90%, 97% desses produtos... Hoje, no Brasil, 400, mais ou menos, produtos são registrados por ano. 98% disso são de produtos com ingredientes ativos já existentes. Então, o que significa é que a indústria globalmente química para produzir defensivos, tem enfrentado uma dificuldade de buscar novos ativos. Em contrapartida, os investimentos no mercado de biológicos globalmente têm crescido e têm conseguido extrair bons produtos que ajudam no manejo. Então, de fato, é o que você disse. Hoje, a associação de produtos químicos junto com biológicos tem um nível de eficiência muito próximo de 100%. No nosso caso, a gente tem, como você disse na SPARC, na última pesquisa, a gente ficou bem satisfeito. A gente hoje, no algodão, tem por volta de 78% de market share. Na soja e milho, a gente está aí entre 31% e 37% de market share. E estamos animados. Esse mês de novembro, a gente acabou tendo um faturamento muito acima da expectativa. Foi quase o dobro do que a gente imaginava. E as expectativas estão muito boas. Mas a gente ainda tem a safrinha para acontecer. Tanto a safrinha que a gente chama de milho ou o algodão também. E a gente está com boas expectativas. Que maravilha. Bom, também vocês estão no lugar certo. Algodão, só e de milho. Não abarcam nem simplesmente o foguete, que é o agro brasileiro. Essas são as grandes culturas e têm grande potencial. A gente aqui, internamente, tem discutido bastante a possibilidade de a gente entrar a partir do ano que vem no mercado de HF. É um mercado interessante, não é? É um mercado interessante. É um mercado que, como ele, na grande maioria, ele é direcionado para um consumo humano de produtos. Exato. Existe um interesse grande dos produtores em fazer a migração de produtos químicos para produtos biológicos. Então, a gente tem percebido uma demanda grande. Óbvio que para a empresa, quando tomou-se a decisão de entrar no mercado brasileiro, é o que você disse, Iba. Soja, milho e algodão são as culturas de grande relevância, de grande área plantada. Então, essas foram as culturas onde a empresa decidiu atuar inicialmente. Só que a gente percebe que tem uma demanda latente para o mercado de HF. A gente já tem bons estudos técnicos de performance no mercado de HF e deve ser a cultura que a gente vai passar a focar também nas próximas safras. Perfeito. Até porque é uma indústria boa, uma empresa que trabalha bem, está condenada a crescer sempre, graças a Deus. Tomara. Tomara que seja assim sempre. É verdade. A gente está quase acabando aqui o papo de prateleira, mas fiquem tranquilos. Primeiro que o Pedro vai voltar mais vezes. Em primeiro lugar, porque é um sonho de consumo de qualquer equipe de reportagem de televisão. Fala bem pra caramba. É jovem. Essa turma jovem que está dominando a agricultura, isso é ótimo. recebendo o bastão mesmo de gente que já trabalhou bastante, recebendo o bastão e entregando bastante com muita eficiência. Queria falar pra vocês o seguinte, esse monte de chiado aí do Pedro, é isso mesmo. Ele é carioca, ele nasceu, não é fulminense não, é carioca, nasceu na capital, mas aí virou um roceiro. Andou um pouco o mundo e falou assim, eu quero a fazenda. Como é que é essa história, Pedro, essa transição aí? Você vem de família, de fazenda. É verdade, Riba. Esse sotaque chiando aí, você sabe que no agro é exceção, sempre que eu encontro algum carioca... Não é fácil, não é, rapaz? Não é fácil. A gente se cumprimenta assim, porque realmente é difícil achar um carioca perdido no meio do agro. E falando um pouco aqui da parte pessoal, a história é a seguinte, a família já tinha, a família por parte do meu pai, ela já tinha uma propriedade rural no interior de São Paulo. E fazia o quê, Ana Rosa? Ah, tinha... Durante esse período, ali é uma região muito forte de HF, principalmente batata, cebola, cenoura, beterraba. Então, é a área de pivô e rigado, você normalmente faz três safras. Então, você trabalha aí normalmente duas das safras com culturas relacionadas à HF. E no verão, geralmente plantava-se milho. Hoje em dia, mudou, tem uns quatro anos aí que a área de milho tem migrado bastante para a área de soja, na região ali que eu fui criado e etc. Então, tinha isso, tinha um arrendamento de cana, tinha um gado de coche. Ah, tinha bastante coisa. É, fazenda do interior de São Paulo são áreas menores e acaba que você aproveita com diferentes... Tem variado, né, Pedro? Com diferentes culturas, com diferentes receitas. Então, essa é um pouco a história. Meu pai era carioca, morou a vida inteira no Rio de Janeiro e tinha esse costume de vir para o interior de São Paulo para a fazenda passar as férias. E aí se formou engenheiro civil e, quando tinha os seus 26, 27 anos, pensou, pensou, falou, quer saber, meu negócio é fazenda, meu negócio é zona rural. E aí saiu do Rio de Janeiro, eu só nasci no Rio de Janeiro e fui criado a vida inteira nessa fazenda no interior de São Paulo. Ah, que legal. É só um fiado que ficou mesmo. Não, mas passou por São Paulo lá no Mackenzie, a tradicionalíssima faculdade no Mackenzie, né, para fazer engenharia de produção, não é, Pedro? É, fiquei em São Paulo dez anos morando em São Paulo, entre faculdade e entre trabalho também. Eu, originalmente, eu sou da escola Singenta, né? Fiquei oito anos trabalhando na Singenta, depois passei dois anos trabalhando numa consultoria estratégica, né, de desenvolver projetos estratégicos só para o agronegócio, chama-se Blink, a consultoria, e depois desses dois anos fui convidado agora para trabalhar com o time da Gibaitec e estou gostando bastante. Como você brincou aqui há um tempo atrás, o sentimento é realmente de estar no lugar certo na hora certa, sabe? E quando acontece isso, é muito bom, é a hora que o profissional realmente deslancha, cria muito, reparte muito conhecimento e muito resultado com os colegas de trabalho e com a empresa onde está. Isso é ótimo para todo mundo, né? Porque a riqueza de um país, um país cresce bastante, fornece emprego quando o quê? Quando a economia está desatrelada, sem muita norma, e crescendo. É a prosperidade econômica que resulta em boa situação para o brasileiro. Não tem plano nenhum, não tem mágica nenhuma. É crescimento que promove riqueza. Ô Pedro, para a gente encerrar aqui o papo de partilheiros, porque daqui a pouco o Zoom me corta aqui. Fala uma coisa, você está aí, como você disse, agora completa no Natal dois meses de empresa, no dia 25 de dezembro. O que o Papai Noel de 2025, 2030 poderia trazer para você, para a Ag By Tech, para você falar assim, poxa, que legal, que trabalho bacana, a gente conseguiu fazer nesse tempo todo. Viva, essa pergunta é boa, eu acabo me policiando bastante para viver mais o presente para o futuro e fazer aquilo que no dia a dia eu consigo. Quando eu penso em Papai Noel, eu penso que a gente tem uma discussão forte dentro da empresa com relação a portfólio, estabelecer parcerias ou buscar empresas que possam vir agregar no portfólio. então, se eu fosse colocar um olhar para o futuro, eu pensaria de que maneira a gente conseguiria ter um leque maior de portfólio. O que é acontecido hoje com a empresa? A empresa lá, como está se estruturando muito com o time comercial, eu comentei com você que a empresa aumentou bastante a equipe comercial e isso tem uma razão. A gente tem o objetivo de garantir uma boa experiência para o cliente, o mercado biológico é algo novo para a grande parte dos agricultores e a ideia é que a gente seja a empresa que tenha a melhor prestação de serviço, porque não é simplesmente fazer a venda, é fazer uma venda acompanhada. O mercado biológico, então? O agricultor. Exato, o agricultor ainda está afinando os ponteiros para conseguir fazer um bom manejo com o biológico, é uma mentalidade um pouco diferente do que ele estava acostumado, então, o mantra que a gente busca muito seguir aqui na empresa é de garantir uma boa experiência para o cliente e a gente tem conseguido um bom sucesso. o agricultor acaba muitas vezes tendo confiança na empresa, vendo que é uma empresa que tem um histórico técnico muito bom que dá segurança para ele para fazer o manejo e, de repente, o agricultor vira para o nosso time e diz o que mais de produtos vocês podem ter para me oferecer? É uma maravilha! Então, o presente de Natal, quando você me pergunta, eu penso muito nisso, como que a gente consegue garantir um leque maior de opções para esses agricultores que já têm uma confiança grande no trabalho que a Agbaitec se desenvolve no campo? Que maravilha! Isso é bom, isso que o Pedro está falando, porque cria horizonte para as duas partes. Cria horizonte para a indústria, para a empresa e cria horizonte para o produtor rural, para o lavador ou o pecuarista. Aí os dois crescem juntos. Ô Pedro, vou te... O Pedro, gente, o Pedro agora não está em Campinas, nesse momento aqui, mas ele fica em Campinas, a Agbaitec está aqui no Praça Capital, ali na beirinha da Dom Pedro, um lugar onde eu já trabalhei, um lugar gostoso. E ele vai voltar mais vezes aqui, porque eu quero chamá-lo, inclusive, no comecinho de 2022, para ele dar uma geral de como é que está a safra de verão 2021, 2022, que se Deus quiser, vai bater um novo recorde e deixar a gente esquecer um pouquinho como é que foi o inverno esse ano, que deu uma castigada em muita gente aí com frio e também com falta de água. E tudo bem, Pedro? Eu posso te chamar para você vir um monte de vezes aqui, porque quem está em Campinas eu puxo o saco mesmo. Riba, vai ser um prazer. Eu já acompanhava o seu programa e agora fazer parte aqui desse bate-papo, foi muito legal. Você está convidado para ir lá na Praça Capital, já sabe o endereço. Vamos lá tomar um café na hora que você quiser, dos dois lados, tá? Fique à vontade aí e vamos nos encontrar mais vezes. Foi um prazer mesmo. Mais vezes. O prazer foi todo nosso, o prazer foi todo do papo de prateleira de ouvir essa conversa e com gente jovem, bonita, animada, cheia de gás e de energia para ajudar o agronegócio brasileiro a suportar ainda mais a economia brasileira e o produto interno bruto do país. Como eu canso de dizer, se não fosse o agronegócio, eu não sei o que estaria acontecendo com a nossa economia. E graças a Deus ele se renova e produz mais, porque tem uma leva de engenheiro, de tecnista, de gente nova, de informática, ajudando muito a encontrar soluções para produzir mais e gerar riqueza para o campo e para a sociedade que está ao redor da fazenda brasileira. Eu conversei com o Pedro Marcelino, eu sou o diretor de marketing da Edbytech e vocês vão acompanhar essa conversa nos nossos dois sites, o agrorrevenda.com.br, o nosso site corporativo, o public.com e o 5 Espaço do Pedro vai virar podcast Radar Agro lá na Amazon, no Deezer, no Spotify, no Google e na Apple. Pedro, obrigado e até janeiro para a gente falar, trazer mais boa notícia para o agronegócio e para a economia brasileira, tá bom? Até janeiro, boas festas, bom final de ano para você e para toda a equipe e para todo mundo que te assiste. Um abração. Maravilha, outro abraço forte, tchau, até a próxima, tá? Valeu, tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau,